Sábado é um filme que se passa num prédio que, em sua boa época, foi um grande prédio de São Paulo. Um prédio muito luxuoso, feito para abrigar pessoas ricas e ricamente feito. Muitos anos depois, ele tinha se tornado a uma ruína. Agora, a publicidade gosta dessas ruínas para fazer seus comerciais. Por quê? Porque ela retoca uma pequena porção do prédio, por exemplo, um elevador, utiliza a forma desse elevador, que é uma forma dos anos 30, cheia de charme, e faz o seu comercial lá. Só que esse prédio está ocupado, na verdade está ocupado. E essa pequena região do prédio retocada para fazer um filme comercial, se dá no meio dos habitantes, que são habitantes muito pobres, muito desvalidos e muito martineiros. Então, uma reunião de pessoas que se confundem no mesmo sábado, na mesma hora, e que são completamente diferentes, com a seguinte característica, nenhuma delas gostaria de estar lá. Nenhuma. Nem os pobres gostariam de estar naquele lugar, e muito menos os publicitários que estão fazendo comercial naquelas circunstâncias. O filme é o confronto dessa gente. É São Paulo se olhando na cara, na verdade. É muito difícil em São Paulo, que é uma cidade de guetos, você ter o seu bairro, sua escola, você ser confrontado diretamente com uma outra classe muito desvalida e muito diferente da sua. Saúde é isso. É um confronto de classes que tinham tudo pronunciado para se evitar uma outra. Nós já acabamos se encontrando nesse dia. É uma comédia. É uma comédia.